Olá, meu nome é Daniela Diniz, eu sou responsável pela área de conteúdo e eventos do Great Place to Work e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente chama de níveis de maturidade na gestão de pessoas. Temos falado muito, temos muitos eventos e muitos artigos falando sobre o impacto da transformação digital na área de recursos humanos, no papel do profissional de RH e a gente esquece um pouco de olhar para a história. Então o que eu queria falar aqui hoje rapidamente para vocês é instigar um pouquinho para saber que nível, que fase dessa maturidade vocês se encontram. Então a gente conversa com diferentes públicos, o Brasil é um país gigante, isso acontece no mundo todo, a gente tem profissionais e empresas que estão ainda no nível um pouco mais operacional, que a gente chama do nível quase de um departamento pessoal, administrativo e embora a gente converse e leia muita coisa sobre o avanço e evolução da área de recursos humanos, a gente não pode esquecer que temos ainda algumas companhias que estão se profissionalizando nessa área. Então está nesse nível 1 de gestão de pessoas. Depois a gente vai para o nível estratégico, o famoso RH estratégico. Então a gente tem muitas empresas que estão nesse momento de transição, buscando transformar a sua área mais administrativa de recursos humanos numa área de fato mais estratégica, uma área que começa a influenciar mais o negócio. Depois a gente vai para um terceiro nível de maturidade e gestão de pessoas, que são as empresas que começam a ter práticas de recursos humanos mais sofisticadas, são muitas vezes empresas premiadas, muitas das nossas empresas, das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil, dos outros nossos rankings, elas estão nesse nível mais maduro, mais sofisticado da gestão de pessoas, que vai até um pouco além do estratégico. E temos ainda um quarto nível de maturidade na gestão de pessoas, que é o nível que a gente chama já de influência. O RH é influente, o RH que influencia não só a organização, mas acaba exercendo também um impacto na sociedade. A gente costuma dizer que esse RH tem um olhar não só de dentro para fora, mas muitas vezes de fora para dentro. Então ele tem uma leitura de cenário, não só da organização, mas da sociedade como um todo, e traz esse olhar de fora para dentro da sua organização, impactando mais fortemente a sociedade. Então a provocação aqui é instigar você, que nível de maturidade a sua empresa se encontra quando a gente fala de gestão de pessoas. Isso é importante porque a área de recursos humanos, de uma forma geral, ela tende não só a fazer benchmarks, o que é extremamente saudável, e é muito importante você se inspirar em práticas mais sofisticadas e ver o que as organizações mais maduras estão fazendo, mas principalmente separar a questão do benchmark com o modismo, que aí corre um risco dentro da área de RH. Então quando você identifica que nível de maturidade você se encontra, e claro, tem nuances, eu posso estar entre aqui e ali, entre o nível 1 e 2, entre o nível 2 e 3, para você saber exatamente das práticas de mercado, aquilo que de fato faz sentido para o teu nível de maturidade e obviamente para a cultura da tua organização. Então não adianta nada, a gente viveu aí, citando um exemplo de 3, 4 anos para cá, uma mudança na avaliação de desempenho de algumas organizações de ponta, que estavam aí já no nível 3, 4 de maturidade de gestão, e veio uma avalanche de empresas buscando mudar a sua avaliação de desempenho também, muitas vezes sem questionar em que nível de maturidade ela se encontra. Então a questão, a gente escreveu já um pouquinho sobre isso, e esse vídeo é esse alerta provocativo, fazer uma reflexão, principalmente, obviamente, qual que é a tua cultura e que nível você se encontra. Separar o que é benchmark e o que é modismo dentro da área de recursos humanos. E aí trazendo o tema da transformação digital, ah, mas então eu não tenho que me preocupar com a transformação digital? Tem que se preocupar com a transformação digital, sim. É fundamental, é essencial para o teu negócio, independentemente do nível de maturidade que você se encontra. Porque as coisas, elas acontecem, o trabalho está mudando, a forma de se relacionar com os seus funcionários, está mudando também, o cenário, o ambiente externo está mudando, e isso acaba exercendo uma influência no teu negócio. Mas não significa que você vai adotar práticas de vanguarda e muito modernas, se você ainda tem outros trabalhos para fazer na tua empresa. Então, de repente, você quer dar um salto, que a gente chama, de uma forma bem coloquial, estou dando um salto maior do que a perna, estou querendo mudar a minha avaliação de desempenho para um nível mais avançado, colocando aspectos digitais, e ainda não tenho nenhuma pesquisa de clima, ainda não estou nem no nível de ouvir meu funcionário. Ou quero transformar a minha avaliação de desempenho, não vou fazer mais o que eu fazia antes, mas você, que era simplesmente, de repente, ouvir o funcionário uma vez por ano, mas você ainda não passou por outros estágios dessa avaliação. Você não está ouvindo todos os seus stakeholders, você não está envolvendo os seus líderes, tem outros buracos aí para caminhar. Então, de novo, é um resgate e é um alerta, né? Que nível de maturidade você se encontra? Você ainda está no nível mais operacional, indo para o administrativo, tentando pôr ordem na casa, você está no nível já estratégico, né? Você já tem uma área mais estratégica, você já pensa, já parou para fazer um exercício para identificar qual a cultura da tua organização. Você já está no nível, você já é uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, em que você tem um nível de satisfação alto dos seus funcionários, você mede isso, você tem práticas atreladas à tua cultura, tem uma gestão mais redonda, vamos dizer assim, você já está num passo além desse, em que você está impactando a sociedade, olhando de fato para o futuro, transformando a estrutura da tua empresa, pensando em qual que organização, que organização do futuro é essa, trazendo esse futuro para o presente, e aí então a gente vai discutir como que você vai inserir as práticas de mercado, os benchmarks, o discurso da transformação digital, o discurso de organizações ágeis para tudo isso. Então aqui fica esse alerta para vocês, a gente tem escrito sobre isso, a gente tem falado sobre isso em algumas palestras, a gente conversa com todos esses públicos, porque o Great Place, ele quer transformar ambientes de trabalho, impactando a sociedade, e ambientes de trabalho, a gente tem esses quatro, esses cinco, são diferentes níveis. O importante é saber em que momento você está, para saber como você pode de fato impactar melhor, e transformar o teu ambiente, sempre num ambiente mais saudável e melhor. Então deixa aqui seus comentários, curta o vídeo, e acompanha a gente no nosso canal.